está no ar o nosso programa espaço cidadão chegando em todo lugar onde tiver internet pelo nosso canal do youtube robson carvalho faça sua inscrição e pode nos achar também pelo robson cidadão também chegando aos estados do rio grande norte alagoas baraião através da bande programa de hoje vamos falar sobre candidatura coletiva pois é uma inovação na cidade de natal do a turma jovem o partido solidariedade que estão organizando a candidatura coletiva uma pré candidatura coletiva a vereador da cidade de natal e essa turma tem um nome são os dez iguais e sobre isso eu vou conversar com pelo menos seis deles que já estão aqui conosco para tratar deste assunto né está aqui comigo gustavo brendo levanta a mão gustavo brendo pra gente ver também conosco a luciana bezerra e também é vene oliveira que está traduzindo para a linguagem de libras tem que falar mais devagar né então muito bem e também a luciana bezerra o rodrigo santos e o anderson monteiro né a turma todo está conosco e eu inicio a nossa entrevista falando com a medida que como todo mundo tá isolado todo mundo tá com máscara respeitando isolamento a medida que cada um for falar tira um pouco a máscara para o pessoal conhecer vai se apresentar e dizer é que segmento primeiro perguntar o que são essas o que a candidatura coletiva depois cada um se apresenta e diz que segmento quer representar eu inicio com o gustavo brendo seja bem-vindo ao espaço cidadão gustavo olá robson desde já o coletivo das iguais agradece a oportunidade de estar aqui no espaço cidadão podendo falar com toda a população de natal não só de natal com todo o estado do rio do norte até a população brasileira através aí das redes sociais e do canal do youtube é o coletivo das iguais a pré-candidatura coletiva das iguais é um projeto moderno e inovador na cidade de natal pela primeira vez na história da nossa cidade natal está sendo apresentada essa outra forma de fazer política de fato nós queremos quebrar a lógica da política tradicional que fez com que as pessoas odiassem a política se você for perguntar o natalense comum se ele gosta de política muito provavelmente a maioria vai dizer que não gosta porque esse é o objetivo da política tradicional fazer com que as pessoas de bem não gostem de política para não participar então coletivo das iguais surge de dentro da sociedade a quebrar com essa lógica a chamar as pessoas de bem para dentro dos poderes públicos especificamente tá dentro da câmara municipal de natal muito bem antes de cada um se apresentar eu pergunto a luciana sá ou luciana e por que este nome 10 iguais por que foi dado esse nome para o coletivo olá todo mundo que está assistindo nos acompanhando né a escolha do nome coletivo 10 iguais é justamente para mostrar a ideia de que todos estão iguais nesta causa né na busca de representar a sociedade dentro desse projeto não existe ninguém mais nem todos os movimentos todos estão iguais então cada um dentro da sua bandeira defende e apoia a população para matar o melhor e porque por exemplo outra coisa a gente pode perguntar é perguntar ao ao gustavo prendo né quando você escolher esse nome 10 iguais a características é diferente de cada um dos 10 claro que eu acho que ninguém igual a ninguém né tem suas características tem seu perfil é eu acho que a gente também deve pensar em equidade que é tratar de maneira diferente os diferentes e eu lhe pergunto gustavo são 10 perfis diferentes como é que vocês pretendem desenvolver essa candidatura exatamente a nossa sociedade é uma sociedade diferente então coletivo ele surge dessa diferença são 10 pessoas diferentes diferentes em suas características né a gente tem pessoas mulheres a gente tem homens a gente tem pessoas na zona sul da zona norte de natal da zona oeste nós temos pessoas de diversas idades nós temos pessoas de diversas características e que tem experiências de vidas e conhecimentos específicos diferentes por isso 10 pessoas diferentes que temos em comum o nosso objetivo principal quer fazer uma oportunidade natal com oportunidades iguais para todos para todos maravilha né você já pode colocar a sua máscara viu viu gustavo eu vou eu vou começar agora pelo pelo deixa eu me vir aqui pelo anderson né pedindo que ele se apresente nós temos seis pessoas aqui depois eu vou perguntar porque que chama 10 e por que que não temos os 10 aqui mas antes eu gostaria de perguntar de pedir o anderson montenho para se apresentar e que segmento anderson você pretende representar nessa candidatura coletiva essa pré-candidatura coletiva a vereador natal pelo pelo partido solidariedade é eu sou o anderson montenho como você mesmo falou é hoje eu estou aqui nos 10 iguais defendendo as causas da educação e da cultura pois vivo constante isso na na realidade da nossa cidade portanto é se faz mais necessário hoje sim a representatividade junto aos 10 iguais é uma luta que vem mostrar outros anderson dentro do dia a dia da nossa cidade do natal bacana e ao seu lado está a luciana isso eu peço a luciana 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 você possa se apresentar luciana dizendo que segmento você espera representar com que segmento você deseja é digamos assim gerar empatia o que segmento você deseja é digamos assim é gerar a identificação né para quem está nos acompanhando sim obrigada robson pela oportunidade a gente apresentar essa proposta para natal essa proposta de uma nova política de uma política realmente como nosso colega gustavo falou que a gente quer chamar as pessoas para dentro da política a gente acredita que só através da política as coisas podem mudar e essa política que está aí não nos representa então nós queremos fazer parte dessa política boa essa política saudável viável e honesta eu sou luciana bezerra é luto pela causa da mulher já algum tempo e dentro dos dez iguais eu quero representar e trazer as mulheres para dentro da polícias muito bacana muito importante vamos agora conversar também com antes de falar com o íbrio que ele está traduzindo a linguagem em libras nem sinais é falar com o anderson monteiro é isso não não para aí é o o rodrigo santos né muito bem falar agora com o rodrigo santos bem vindo rodrigo é que segmento você imagina a representar é nessa candidatura coletiva essa candidatura coletiva do solidariedade a vereador do natal e fala robson tudo bem dentro do coletivo desiguais minha causa representar o empreendedorismo eu que é há sete anos tenho empresa aqui natal e como muitos empreendedores de aqui abrir uma empresa sem condições financeiras e preparo e capacitação nenhuma e é isso é a realidade de muita gente aqui na nossa cidade então estou aqui para representar tanto a causa do empreendedorismo quanto a saúde do empreendedorismo que maravilha e agora o nosso tradutor de libras agora o Rodrigo pode colocar a máscara né Rodrigo pode colocar a máscara e vai falar o nosso tradutor de libras que é o o Oliveira olá olá prazer estar junto com vocês telespectadores e boa a abertura desse espaço na televisão para que nós possamos apresentar o nosso projeto meu nome é Evelyn a minha luta é pela pessoa pela função social que maravilha né bacana e eu volto a não sei se a forma como nosso amigo Rodrigo está segurando o telefone mas a gente tem que segurar do jeito que está dando um pouquinho de interferência eu volto a palavra agora para o Gustavo Brando Gustavo fala um pouquinho para a gente são dez são dez iguais né mas cada um óbvio que são características diferentes mas nós temos seis pessoas aqui e há espaço para mais quatro pessoas como funciona exatamente Robson nós queremos construir isso com outras pessoas a espaço ainda para mais quatro iguais dentro do nosso projeto nós através das nossas redes sociais pelo nosso instagram arroba dez iguais nós lançamos o chamamento público nós estamos convidando as pessoas que querem fazer a boa política a política saudável como você analista a política honesta e a política viável nós estamos convidando essas pessoas que tem esses perfis para poder mandar um vídeo se apresentar apresentar a sua causa o seu barro e fazer parte do nosso coletivo dessa construção para a cidade do natal uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para essa turma da candidatura coletiva dos dez iguais é exatamente a respeito de qual é o objetivo como é que surgiu essa ideia qual o objetivo dessa pré-candidatura dos dez iguais para vereador de natal através do solidariedade quem é que pode me responder essa pergunta o objetivo é o objetivo é a representatividade certo nós buscamos colocar voz na câmara do município de natal como chamando a sociedade para governar com a gente governar não legislar né legislar então eles vão participar diretamente do nosso mandato é trazendo sugestões trazendo a opinião deles certo e nós vamos compartilhar isso dentro do nosso mandato levando a câmara a participação da sociedade e como isso é nossas decisões serão todas divididas né serão votadas entre a gente e levada para o plenário só complementando um pouco a resposta de lu o que que acontece hoje você tomou conhecimento é semana passada saiu uma pesquisa para para a pesquisa sobre a candidatos a variadores é uma pesquisa que natal respondeu e oitenta por cento das pessoas que responderam a pesquisa ou seja no universo de mil pessoas oitocentas pessoas disseram não votar em nenhum dos variadores ou não saber ainda em quem votar ou seja isso mostra a insatisfação da população população na eleição vota confia seu voto a um representante que quando chega no poder que quando é eleito decide tudo em causa própria né seu próprio interesse que é representado ele decide sozinho esquece da população isso quem tá dizendo somos nós que fazemos parte da população que já acreditamos nessa velha política que já não estamos mais satisfeitos então o coletivo vem para quebrar isso a gente quer levar as pessoas para dentro do mandato a gente quer decidir durante os quatro anos consultando essas pessoas que confiaram confiarão voto na gente levar as discussões para dentro das mulheres da causa das mulheres para discutir junto com as pessoas com deficiência para discutir com os empreendedores de natal para que essa discussão e essa representação ela aconteça de fato como deve ser muito bem eu pergunto a mais uma participante que é a Luciana ou Luciana é o que é que motiva a sua presença sua participação nessa candidatura para candidatura dos 10 iguais sim quando você me fez a primeira pergunta você falou uma palavra que é o que me move mesmo é a empatia é eu eu não não sou daquelas histórias de vidas sofridas e que tiveram muitas dificuldades na vida mas ao contrário do que muita gente faz que é o famoso ficar no sofá reclamando da da política reclamando da situação das pessoas eu estou executando a minha empatia estou realmente saindo do sofá correndo atrás de de tirar entregar um pouco do que eu consegui né da minha história de vida e para buscar apresentar as pessoas que eu que a gente pode junto fazer muito mais que é um pouquinho da da minha da minha é a minha é a minha intenção de 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 entregar as pessoas uma vida melhor que que aí me enrolei rossom tem como não pode falar o que pode falar tem como cortar vou tentar uma vida melhor vai repete uma vida melhor é é é é é é exercício da empatia mesmo né a minha é entregar as pessoas uma vida melhor uma vida pelo menos parecida com a vida que eu tive uma vida que eu tive a sorte de ter então eu estou saindo do sofá e buscando junto com as pessoas uma natal melhor muito bem e o rodrigo santos né o que é que pode é antes do rodrigo não quem tá do lado dela é o anderson é o anderson é o anderson monteiro é isso olha o que é que motiva a estar nessa nessa pré-candidatura coletiva anderson o que mais me motiva é justamente sentir na pele a realidade do povo natalense eu estou muito próximo das salas de aulas eu sou professor psicopedagogo eu vejo e sinto a a a a o grito do dos meus alunos dos familiares da comunidade onde eu moro na zona norte é o natal que que precisa ser refletido quanto antes e logo quando eu fui convidado para os dez iguais mas eu e me identifiquei porque eu preciso levar a voz desse povo preciso chegar junto da sociedade dizer temos pessoas precisando do seu sim a câmara municipal precisa ter uma representatividade onde de voz e vez e os dez iguais eles e nós iremos fazer isso porque nós vamos fazer uma política inovadora onde o povo está dentro dos gabinetes conversando argumentando e refletendo junto conosco essa é a nossa maior causa entre todos os eixos estamos conversando aqui na banda e o programa na banda vai se encerrando por aqui mas você vai continuar assistindo esse programa no nosso canal no youtube robson carvalho pode nos achar também pelo robson cidadão vai lá e faz a sua inscrição porque na banda entrevista encerra aqui mas você continua assistindo nosso canal no youtube essa entrevista é eu e a entrevista com os dez iguais né que é uma precandatura coletiva e o rodrigo santos né peço que você fale agora compartilhe com o pessoal qual é a sua principal motivação de estar participando dessa candidatura rodrigo robson eu como todas as pessoas próximas a mim me conhecem eu sou natalense apaixonado por nossa cidade e mais um que há tantos anos está inconformado com a forma que as pessoas fazem política aqui e como os políticos se apresentam aqui então eu represento eu decidi representar o empreendedorismo que é algo que eu vivo na pele todos os dias sei de todas as dificuldades que eu e vários amigos que tentam empreender não só quem tem loja quem tem empresa mas vários profissionais autônomos pequenas empresas e dentro dos dias iguais eu resolvi ter essa representatividade de levar a voz dessas pessoas é para dentro da câmara municipal de natal para a gente pensar em propostas e melhorias para toda essa causa e essa população aqui da nossa cidade e por fim aqui o que é que motiva né o o eveni oliveira né a participar essa candidatura coletiva dos dez iguais pelo solidariedade essa precandatura vereador então robson eu já sou intérprete de libras há mais de oito anos na pastoral do surdo da nossa cidade eu tive a oportunidade de trabalhar na rede pública de educação da nossa cidade nosso estado e vi que a falta do profissional intérprete de libras prejudica muito a vida dos alunos e não é difícil faltar profissionais intérpretes de libras não só a pessoa deficiente surda mas também o cego o cadeirante não tem uma cidade pensada construída para incluí-los é nisso que é por isso que eu estou aqui eu não sou uma pessoa com deficiência mas qualquer pessoa que tenha ou não tenha deficiência pode sim lutar por aqueles que não tem os seus direitos garantidos e assegurados bacana é isso me faz recordar uma crítica muito séria até hoje infelizmente não teve resultado é ao próprio prefeito da cidade atual prefeito alvaro dias porque hoje por exemplo um cadeirante uma pessoa portador de necessidade ela não consegue ir para a praia de ponta negra é salvo alguns algumas coisas que são feitas pela sadef pelo pessoal do autorrio né você lamentavelmente não tem condição de ter pessoas deficientes que estão acessando algo público que é a praia de ponta negra isso aí é lamentável e não é nada que seja estrambólico demais que custe alguma fortuna para você prover essa acessibilidade não é apenas falta de visão de vontade daquilo que a gente chama de velha política bom eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês aqui no nosso canal sejam sempre bem-vindos e bem-vindas né e quero deixar um momento final para as despedidas onde alguém pode compartilhar um telefone para contato pode deixar um contato ou rede mídia social não sei alguma coisa para que as pessoas conversem com vocês e quem sabe aparece já tem seis mas como são dez iguais né que aparecem os outros quatro né exato robson desde já coletivo dez iguais agradece o espaço literalmente que foi oportunizado para todos nós e queremos convidar todos e todas as natalenses que assim como nós não está mais conformado com a forma como as pessoas vêm fazendo política na nossa cidade quer levar sua representatividade para dentro da câmara do municipal que quer construir com a gente uma natal coletiva você pode fazer isso entrando em contato com a gente através do número 9 99 70 77 10 ou e lá no nosso instagram arroba 10 iguais 10 com z e você vai ter acesso lá tudo a todas as nossas outras redes sociais estamos esperando o contato de todos aqueles que querem assim como a gente uma natal mais igual para todos e todas maravilha muito obrigado a todos e a todas sobretudo por serem jovens estarem participando e gostando da política um grande abraço e desejo sucesso a todos vocês